para ser movido pelo Espírito, mas está de cabeça para baixo. Primeiro é corpo, depois alma, depois Espírito. Está sendo governado pelo corpo. Então não pense que o Espírito humano não vai para o inferno, vai sim. Satanás vai para o lago de fogo e enxofre. O Espírito humano também vai. Vai ao ser integral, não é separado nada não. Veja bem, nós vamos para o céu, quem é salvo no arrebatamento, é o que? Corpo, alma e Espírito. Corpo transformado. Assim também quem vai para o lago de fogo e enxofre. Aí um corpo transformado, um corpo que vai viver eternamente, vai ser capaz de viver eternamente no lago de fogo e enxofre. A alma também e o Espírito também. Satanás é Espírito. Os anjos são Espíritos. E ouça e maçados no lago de fogo e enxofre. Não vai pensar você que esse Espírito aqui humano tenha uma coisa especial, boa, que tenha o fruto do Espírito nele. Não seria nada disso. Se nós não tivéssemos nascidos de novo, o Espírito Santo não vinha morar em nós, não ligava esse Espírito humano nosso com Deus. É a partir do momento que nascemos de novo, que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, que o Espírito Santo vem morar em nós e liga o nosso Espírito com Deus. Antes, esse Espírito podia se interessar tanto por Deus como por Satanás. O Espírito é a parte que envolve as coisas que nós não vemos com os olhos. É o reino espiritual. Pode se interessar pelo reino espiritual de Satanás e pode se interessar pelo reino espiritual de Deus. Tanto é que as pessoas... Aí tem um monte de gente vivendo na macumba, na feitiçaria, no espiritismo, na idolatria. Tudo isso é o quê? Resultado de um Espírito que vive inclinado para as coisas da carne. Um Espírito que vive fora dos planos de Deus. É um Espírito que é rebelde. Não tem comunicação desse Espírito com Deus. Então, a partir do momento que nascemos de novo, o Espírito nosso é ligado com Deus e esse Espírito vai ser direcionado para as coisas de Deus. Agora, tomemos cuidado. Vivamos para agradar o Espírito Santo que está em nós, que ligou o nosso Espírito com Deus. Cuidado! Porque você pode ter nascido de novo e agora começa a agradar a carne, começa a praticar as coisas que praticava antes, começa a amar o mundo e as coisas que há no mundo. E o seu Espírito, ao invés de estar ligado com Deus, pode, de repente, se desligar de Deus e ligar-se novamente a Satanás. Cuidado com isso! Então, na seleção, nós temos aí a parte 1, a vida controlada pelo Espírito. Tópico 1, o que significa ser controlado pelo Espírito? Tópico 2, o viver santo. Tópico 3, a verdadeira comunhão. Nós temos aí na parte 2, o fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. Tópico 1, o que é caráter? Tópico 2, caráter gerado pelo Espírito Santo. Tópico 3, o novo estilo de vida. Na parte 3, nós temos testemunhando as virtudes do reino de Deus. Tópico 1, o propósito do fruto. Tópico 2, uma vida produtiva. Tópico 3, o que fazer para manter a produtividade? Tópico 1, nós temos a vida controlada pelo Espírito. Tópico 1, o que significa ser controlado pelo Espírito? Tópico 2, um viver santo. Tópico 3, a verdadeira comunhão. Tópico 1, então, o que significa ser controlado pelo Espírito? Significa ser cheio do Espírito Santo diariamente, não somente aos domingos. Não está em Efés 5, 18, nem cheio do Espírito. Se quisermos viver de modo a agradar a Deus e produzir frutos para a sua glória, precisamos cumprir o imperativo bíblico registrado em Efésios 5, 18. Mas enchei-vos do Espírito. O verbo encher aqui remete também a ser controlado, dominado, de modo que a pessoa não tem mais vontade própria. Quando somos controlados pelo Espírito Santo, os nossos pensamentos, ações e vontades passam a ser conduzidos por Ele. É lamentável, mas, infelizmente, muitos crentes não buscam mais o poder do Espírito Santo, pois estão mais preocupados com os bens desse mundo. Jesus nos advertiu a respeito de juntar tesouros na terra e não no céu. Então, ser cheio do Espírito Santo não quer dizer domingo você está alegre, no domingo o sol você fala em línguas, no domingo o sol você está feliz, vai para a igreja, no domingo o sol talvez você até procure ganhar com a alma, no domingo o sol talvez você procure ler um pedacinho da Bíblia, não. A vida do crente é todo dia, toda hora, tanto é que a Bíblia diz o quê? Orar e sem cessar. Olha só. É uma vida de comunhão com o Espírito Santo, todo dia você se levanta, vai orar, fala em línguas todo dia, a Bíblia diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, quem ora em línguas fala com o Pai, ninguém entende, fala de mistérios, olha aí, fala com Deus diretamente. Olha só, quem ora em línguas edifica-se, se torna mais forte espiritualmente, todo dia. Então, ore todo dia, ore em línguas, ore com entendimento, ore no Espírito, ore com entendimento, é isso que diz lá. Orar no Espírito é orar em línguas. Ainda tem gente que acha que orar no Espírito é orar em pensamento, não existe isso. Jesus nunca disse, quando você orar, pense assim, mas fale assim. É falar em línguas, orar no Espírito é falar em línguas. Veja Romanos 8, o Espírito intercede por nós, com os gemidos inexprimíveis. Lá disse, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito, olha só, entra em alteração. Quando você está orando em línguas, Ele sonda as nossas necessidades, sabe o que nós queremos pedir, e Ele leva essa oração a Deus, oração perfeita, da maneira que tem que ser. Então, ore todos os dias, interceda pela sua família, interceda pelos países, pelas vidas, pelas almas que estão se perdendo, todos os dias, o crente todo dia, Ele está cheio do Espírito Santo, Ele está em comunhão com o Espírito Santo. Então, todos os dias, Ele vai orar em línguas, todo dia, Ele vai produzir o rei espiritual, Ele está desejoso de ganhar almas, Ele está desejoso de orar por alguém, de abençoar alguém, de curar alguém, então Ele está sempre interessado em ajudar as pessoas a encontrar-se com Deus. que é um viver controlado, dirigido pelo Espírito Santo. Por incrível que pareça, tem crente que só fala em línguas, uma vez por ano, quando tem uma festa da igreja, por incrível que pareça, e ainda quer teimar com os outros, e dizer que vive no Espírito, que é espiritual. Então, não existe nenhuma comunhão desse crente com o Espírito Santo. Isso não é vida espiritual. Então, todo dia, temos que estar cheios do Espírito Santo. É incrível, que às vezes, eu, eu ajoelho para orar na igreja, quando eu ajoelho, já estou falando em línguas, a pessoa diz, mas não existe, para você falar em línguas, você vai orar primeiro, depois que vai ser, você vai ser cheio, mas, a pessoa não compreende que cheio do Espírito Santo é o tempo todo. Cinco horas da manhã, eu já estou orando em línguas, duas horas aí, em línguas de manhã cedo, na hora que eu acordo, depois oro mais. Então, todo o tempo, você deve estar cheio do Espírito Santo. Você fala em línguas, ora o que quiser, o Espírito Santo está aí dentro de nós. Então, você é cheio, transbordante, todo o tempo. Eu encontro com a pessoa bem na rua, uma pessoa mancando, vou lá e oro por ele, ele é curado. Até achei interessante, um tio meu, que eu orei por ele, com a dona perna, na sala conversando, e ele diz, está doendo, está perna. Fui orar por ele, mas espera aí, não tem primeiro que fazer uma coisa, não é na igreja, não sei o que. Não, é todo o tempo, qualquer hora. Jesus não chamava a pessoa para um lugar, para orar pela pessoa, não, em qualquer lugar, no meio da rua, na beira da praia, em qualquer lugar. Você está todo o tempo cheio do Espírito Santo. Todo o tempo, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, eu passo pela pessoa no meio da rua e olho pela pessoa no meio da rua. E as pessoas são curadas pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo Facebook. não importa. Todo o tempo você está cheio do Espírito Santo, então você é usado pelo Espírito Santo a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Pense nisso. Seja totalmente controlado, dirigido, seja cheio do Espírito Santo. tópico 2, o viver santo. Então, o Espírito Santo nos ajuda a ter uma compreensão melhor de Deus e do seu reino. Ele deseja nos ensinar a viver em novidade de vida e santidade, mesmo habitando em um mundo corrompido pelo pecado e dominado pelo inimigo. Como está em 1 Coríntios 2, de 10 a 15. Para que uma planta produza frutos, ela precisa alcançar um determinado nível de maturação. Isso também ocorre com o crente. Efésios 4, 13. Esse nível de crescimento e maturação só pode ser alcançado com a ajuda e a ação do Espírito Santo. A vida frutífera é para os maduros. Quando os anos passam e o crente não alcança a maturidade espiritual, ele se torna vulnerável ao pecado e a todo vento de doutrina, sendo enganado pela astúcia dos que alegam falar em nome de Deus. Efésios 4, 14. Então, o Espírito Santo, quando você vive em comunhão com ele, ele vai ensinando você a viver uma vida santa, separada para ele. Cada dia você vai adquirindo mais intimidade, você vai falando, vai ouvindo a resposta da sua oração, ele vai através da palavra, através das pregações, dos ensinos, ele mesmo no nosso interior, ele vai falando conosco, vai nos orientando, vai nos direcionando. Então, nós vamos aprender a viver essa vida de intimidade com o Espírito Santo. agora, veja bem, às vezes um novo convertido demonstra mais maturidade do que um crente que já tem 10, 20, 30 anos de crente. Por quê? Porque esse novo convertido se entregou totalmente, ele ama realmente a Deus, as coisas de Deus, ele está desejoso das coisas espirituais, ele está desejoso de ganhar almas, de produzir o reino de Deus. Então, muitas vezes nós vamos ver isso, um novo convertido que passa aí quase o dia inteiro lendo a Bíblia, orando, chejuando, pregando, toda pessoa que ele vê fala de Jesus. Então, aquele primeiro amor, nós vamos ver que tem mais maturidade ali do que em pessoas que têm muito tempo de crente. Por quê? Foram se esfriando gradativamente, foram se prendendo as coisas do mundo, foram tentando agora se justificar diante de Deus por coisas que fazem, ou por dias que guardam. Então, a pessoa aí tem uma teologia, que eu acho uma teologia mais maligna que existe, é uma tal teologia do merecimento. Muita gente não é batizada no Espírito Santo porque acha que não merece. Muita gente não recebe o dono do Espírito Santo porque acha que não merece. Tem muita gente que duvida até da sua própria salvação porque ele fica pensando que não merece. Nós não merecemos nada mesmo, não, tudo é pela graça de Deus. Nós não recebemos nada de Deus porque merecemos. Eu acho interessante as pessoas ficam procurando na internet, nos grupos principalmente, as pessoas, eles entram em contato comigo para saber como é que vão conseguir um dom do Espírito Santo, como é que vão conseguir ser batizados no Espírito Santo. Eles querem uma fórmula. Eles querem alguma coisa que vá justificar, não, eu fui batizado porque eu fiz isso, não, eu recebi o dom porque eu fiz isso. Então eles querem merecer, não tem jeito com Deus, não tem nada de merecimento. É tudo pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. É o favor imerecido, é por amor que ele dá. Você só precisa desejar e acreditar só isso. Desejar as coisas de Deus, as coisas espirituais e crer fé, fé agrada a Deus. Acredite que você pode receber e vai ser uma bênção na obra de Deus, que vai fazer grandes coisas para Deus. Não peça para Deus coisa pequena, peça coisa grande, é coisa do reino de Deus, é coisa espiritual, peça coisa grande, eu quero ganhar milhões de almas, eu quero orar por milhares de pessoas e elas serem curadas. É assim que pede para Deus. Deseje isso, deseje muito no reino espiritual. No topo 3, a verdadeira comunhão. Então você deseja ter uma vida de comunhão com Deus? Então invista tempo no seu relacionamento com Ele. Osé 6, 3 Ore, jejue e adore o Senhor. A comunhão com Deus vai gerar em nós frutos excelentes que evidenciarão que o Pai habita em nós. Jesus ordenou que seus discípulos fossem para Jerusalém para serem revestidos de poder. Atos 1, 8 Ele sabia que para dar continuidade à sua obra e produzir bons frutos, os discípulos precisariam desse revestimento de poder. Então olha só, você quer uma vida de intimidade com Deus? Olha só, como é que um cônjuge tem uma intimidade com o outro? Porque convivem junto. Olha só, eles almoçam juntos, jantam juntos, eles dormem juntos, eles conversam durante o dia. Olha aí, quanto mais comunicação com o outro, mais intimidade, mais comunhão, mais coisas em comum. e aí Obrigado.